Bom pessoal, mais um vídeo de palpite aí, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 9 de setembro de 2021, ok? Pela décima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022, ok? Teremos aí Colômbia e Chile, ok? Bom, a Colômbia aí tá jogando em casa. Colômbia aí, sem comparação, é a favorita para esse jogo. Colômbia aí tem um time muito melhor do que o do Chile, tem um time muito mais forte do que o do Chile, tem um time mais ajustado, um time que é melhor defensivamente e ofensivamente também. Enfim, a Colômbia dá e sobra aí de qualidade em cima do Chile, ok? Então, nesse jogo aí eu acho que a Colômbia vai vencer com muita tranquilidade o Chile, ok? Acredita aí que a Colômbia vai golear o Chile, sim. Então eu vou mandar um palpite de Colômbia 3, Chile 0, ok? Esse é meu palpite aí, Colômbia 3, Chile 0. Ok? Valeu!